Olá, boa noite. Dia do nascituro. CNBB e parlamentares reafirmam o compromisso com a vida. Presidente da CNBB na Assembleia Geral em Roma. O futuro cardeal brasileiro, Dom Jaime Spengler e outros dois bispos que receberão a púlpura vaticana participaram da coletiva de imprensa do sínodo. Um pedido ao arcebispo de São Paulo. Papa Francisco pede a Dom Odilo que fique mais dois anos à frente da Artidiocese de São Paulo após pedido de relúcia por motivo de idade. Aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado quer aumentar a pena para crimes ambientais e lança aplicativo para monitorar as áreas com queimadas. Festival Nordestino traz apresentações culturais e pratos típicos para a cidade de São Paulo. Conheça o significado dos locais de visitação do Santuário Nacional em Aparecida. O Canção Nova Notícias está começando. Três bispos que serão criados cardeais em dezembro falaram durante a coletiva de imprensa no Vaticano nesta terça-feira. Entre eles, o presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, Dom Jaime Spengler. A escolha dos novos cardeais foi um dos temas da coletiva de hoje. O Papa nos leva a compreender a importância da Ásia, da África e da América Latina. Significa que o centro da missão da Igreja está se deslocando da Europa para outras áreas do sul global. Essas nomeações do Papa estão sendo um testemunho muito grande da generosidade do nosso povo, da nossa gente. Realmente eu não esperava esta nomeação, esta indicação neste momento e nem em outro momento. Estamos aí com essa disposição de poder servir naquilo que formos solicitados da melhor forma possível. Durante a entrevista, perguntei ao futuro cardeal brasileiro. De maneira especial, nessa segunda fase do sínodo, o senhor trouxe a esperança, a solidariedade do povo do Rio Grande do Sul que passou pela tragédia das enchentes. Fale um pouco da sua experiência. A tragédia que nós vivemos no sul do Brasil, no final do mês de abril e início do mês de maio, atingiu em torno de 400 cidades. Tivemos cidades que foram completamente arrasadas, destruídas. Mas destaco essa onda de solidariedade que foi e está sendo um testemunho muito grande, eu diria assim, da generosidade do nosso povo, da nossa gente. Entre os assuntos da coletiva, a divulgação do valor arrecadado entre os membros da Assembleia para ajudar a Igreja Sagrada Família de Gaza. Foram 32 mil euros e mais outros, 32 mil acrescentados pela Esmolaria do Vaticano, acreditados na Anunciatura Apostólica para serem entregues à paróquia. O padre Romanelli enviou um vídeo. Paulo Ruffini, presidente da Comissão de Informação do Sênodo, lembrou que o padre Gabriel Romanelli enviou um vídeo com os jovens e os fiéis da paróquia para agradecer ao Papa e aos membros da Assembleia Senodal. Ao falar sobre a iniciação cristã, a doutora Sheila Pires, secretária da Comissão de Informação, disse que vários palestrantes expressaram a necessidade de colocar as relações ou conversão social no centro e destacou que, no mundo secularizado, o processo de uma iniciação cristã está se tornando cada vez mais fundamental. De acordo com eles, é necessário um processo de formação da fé a partir da infância envolvendo toda a comunidade. Nesta terça-feira, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, comunicou que o Vaticano enviou ontem a resposta ao seu pedido de renúncia ao governo da Arquidiocese por motivo de idade. Ao completar 75 anos, em 21 de setembro, Dom Odilo encaminhou um pedido de renúncia ao Papa Francisco, conforme orienta o Código de Direito Canônico. Em carta divulgada hoje pela Arquidiocese de São Paulo, o arcebispo informou que o documento foi acolhido pelo Papa e uma resposta foi enviada ontem pela Santa Sé. Francisco pediu a Dom Odilo que permaneça por mais dois anos à frente da Arquidiocese, onde está como arcebispo desde 2007. No comunicado, o cardeal salientou. Portanto, sigamos em frente, preparando-nos, mediante a oração, para viver intensamente o ano jubilar de 2025, como peregrinos de esperança. Dom Odilo termina o comunicado convidando os fiéis a caminharem juntos no projeto emergencial pastoral de 2024 a 2026, que promove a conversão e renovação missionária na Arquidiocese. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. No dia do Nascituro, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2005, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou um evento para reafirmar à sociedade a relevância do direito e a defesa da vida. Para celebrar o dia do Nascituro, a CNBB estimula ações nas comunidades católicas para marcar a data. Unida à Assembleia Legislativa de São Paulo, a Conferência dos Bispos reuniu autoridades para debater a defesa da vida. Então, defender a vida é necessário, ainda mais nos tempos de hoje, onde tem muito relativismo, tem muita gente pregando muitas mentiras como verdades. Então, a gente está aqui para isso, trazer luz e trazer a verdade. Todos nós um dia fomos nascituros, nós estamos aqui porque nós viemos a este mundo, viemos a luz. Então, é um dia importante para lembrar que esse é um direito do ser humano. O nascituro tem direitos mesmo antes de nascer. Nós sabemos que cada pessoa humana é objeto de um ato único, criador de Deus. Deus infunde uma alma no momento da concepção. E por isso, é algo de sagrado em cada pessoa humana. O evento, realizado pela Lésbica CNBB, é também uma ocasião para promover a defesa da vida, desde o seio materno até o seu fim natural, bem como a dignidade da mulher e a proteção das crianças. A encarnação do Verbo tornou divino esse momento da vida humana. Jesus foi nascituro e todo nascituro e toda criança que vem ao mundo já vem com uma missão para cumprir. Por isso, a gente tem que descobrir qual é a missão que Deus nos pede. Mas todos temos uma missão única para realizar nesse mundo. Por ocasião do dia do nascituro, os bispos brasileiros emitiram nota em defesa da vida e pediram uma ação concreta em igrejas e praças de todo o país. Já no Congresso Nacional, integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família reafirmaram o compromisso com os nascitouros. O dia do nascituro encerra a Semana Nacional da Vida. Neste ano, o tema foi Idosos, Memória Viva da Nossa História. O lema, na velhice darão frutos. Nós só temos a vida porque um dia nós fomos nascituro. Um dia todos nós passamos por essa fase da vida humana, que é ser um nascituro, estar para nascer. E tivemos a chance de nascer. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirmou o compromisso na defesa da vida humana desde a concepção até a morte natural. A defesa da vida não se fundamenta em ideologias, mas sim na convicção de todo ser humano. É um dom de Deus e merece ser acolhido e protegido. A ACNBB também pediu a realização de um ato concreto. Acendamos o maior número de velas e rezemos juntos a oração do nascituro, que seja um momento de devoção e unidade. É um gesto simples, mas que traz muita esperança no nosso coração. A luz de Cristo ressuscitado, a luz da esperança, para iluminar também a nossa esperança de que o estatuto do nascituro seja aprovado. No Congresso Nacional, parlamentares defensores da vida lutam pela aprovação do Estatuto do Nascituro. O projeto de lei foi apresentado em 2007 e está parado na Câmara dos Deputados. Outras iniciativas com o objetivo de proteger a vida desde a concepção tramitam no Parlamento. O papel das frentes que defendem a vida é articular para o prosseguimento das propostas, conscientizar os parlamentares dessa importância e dialogar com a população sobre a necessidade de apoio para que tais matérias possam vencer em prol da vida. No próximo bloco, sancionada a Lei do Combustível do Futuro. Rio de Janeiro quer aumentar pena para crimes ambientais e lança aplicativo de monitoramento. Depois de passar pelo México, o furacão Milton deve ganhar força e chegar à costa do Golfo da Flórida, nos Estados Unidos. Mais de um milhão de pessoas terão que deixar as casas antes da chegada da tempestade, por ordem das autoridades locais. A costa da Flórida tem uma grande população e ainda se recupera dos danos causados pelo furacão Helene, que passou pelo estado há menos de duas semanas. A nova ameaça vem com o furacão Milton. Caso atinja a Bahia, será a primeira vez, desde 1921. Daniel é cientista do clima e cresceu na Bahia de Tampa, na Flórida. Ele diz que sua cidade natal está ameaçada, que na infância ouvia sempre falar de uma grande tempestade que trazia em seu caminho a Bahia de Tampa. O cientista acredita que o furacão Milton tem o potencial de ser essa tempestade. De acordo com as previsões do Centro Americano de Furacões, a tempestade pode provocar ondas de até 4,5 metros da costa norte até a Bahia de Tampa. Isso aumenta a chance de inundações nas áreas mais baixas. Na região, pode chover de 127 a 254 milímetros, colocando o interior do estado em alerta de enchentes. Para o cientista do clima, tempestades assim devem ocorrer outras vezes. De acordo com o Daniel, a humanidade tem a chance de um final melhor para a história, se trabalhar unida para reduzir os impactos climáticos e as emissões de gases, tanto no globo quanto nas comunidades locais. O furacão Milton pode atingir a Flórida com ventos de 250 quilômetros por hora e provocar uma catástrofe. Os moradores foram alertados para deixar a região. Muitos lotam as rodovias que saem da área da Bahia de Tampa. Há quem fique e se prepare para fechar a casa com madeiras e estocar suprimentos para enfrentar a tempestade. Aqui no Brasil, a semana promete uma mudança significativa no clima em grande parte de Minas Gerais, exigindo maior atenção e cuidados por parte da população. Tempo firme com temperatura elevada. Esse tem sido o cenário em praticamente todas as regiões de Minas Gerais, que continua com um longo período de estiagem. Só na capital, já são 172 dias sem chuva. Esse ano, a gente pode dizer que é um ano atípico. Nós não tivemos chuvas no outono e inverno, então nós temos montes claros no norte de Minas com 185 dias consecutivos sem chuva. Nós temos localidades no noroeste com mais de 170 dias sem chuva, assim como a capital. Na central mineira também, mais de 100 dias sem chuva. Triângulo Mineiro, Sudoeste, então grande parte do estado, com pelo menos 100 dias consecutivos sem chuva. A boa notícia é que o sol e a ausência de nuvens não significam que o tempo vai permanecer assim nos próximos dias. A quarta-feira em Minas Gerais deve ser de tarde quente e seca, mas os meteorologistas orientam a população a levar o guarda-chuva porque em boa parte do estado a previsão é de temporais no fim do dia. Lembrando que depois de um longo período seco, de temperaturas tão elevadas como a gente teve nos últimos dias, baixos índices de umidade, essas primeiras chuvas ocorrem de maneira ainda muito isolada, mas devido ao contraste também que vai encontrar essa umidade, vai encontrar uma atmosfera muito seca e quente, a tendência é que a gente tenha temporais. Então essas primeiras pancadas normalmente elas vêm com muito vento, com rajadas, com raios, granizo, mas o volume de chuva ainda é pequeno. Temporais que exigem da população cuidados que vão além da proteção para não se molhar. Nesse primeiro momento, como vai ser muito pontual, ficar atento na localidade onde está, evitar sair, principalmente se tiver descargas ou ventos fortes, ficar abrigado. Agora, a perspectiva é que a partir de quinta-feira a gente tem uma chuva de uma maneira mais homogênea. Então a tendência é que daqui para frente a gente passe a ter essas pancadas de chuva de fim de tarde e noite, marcando aí a transição do período seco para o período chuvoso. Inicialmente no centro-suleste do estado, mais para frente migrando para o norte também de Minas Gerais. A gente começa a previsão para amanhã com a região sudeste. Como a Monize mostrou na reportagem, pode haver temporais nas terras de Minas. Há condição de chuvas na região do Vale do Ribeira, litoral, região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há riscos de temporais. No sul, o tempo fica estável. A chuva continua e avança para o Paraná. No noroeste do estado, fortes temporais com chance de queda de granizo. A frente fria chega ao centro-oeste e fortalece a instabilidade na região. No Mato Grosso, em parte de Goiás e também no Mato Grosso do Sul, pode ter pancadas isoladas. No norte do Brasil, vai ter chuva em parte do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Nas demais localidades, o dia será ensolarado e quente. Os nordestinos terão tempo estável no interior. A umidade cai para níveis inferiores a 20%, o que exige cuidados com a saúde. A temperatura na região pode variar dos 35 a 40 graus. Vamos dar um giro pelo mapa e conferir as temperaturas para esta quarta-feira? Mínima de 27 graus em Manaus, máxima de 37 e mínima de 23 em Salvador e máxima de 28. Um projeto de lei que propõe melhorar as ações de controle ambiental foi lançado nesta segunda-feira no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma nova plataforma foi criada para monitorar os incêndios no Estado. O projeto propõe mudanças na lei sancionada em setembro do ano 2000. O objetivo é tornar mais eficaz o combate a incêndios florestais. Se for aprovado, as multas para crimes ambientais vão ser mais rigorosas. Ele tem duas grandes vertentes. Uma delas é aumentar as penas e rejecer as punições para que eles cometam crimes ambientais, sobretudo na questão de queimadas. E a segunda é colocar a questão da tecnologia como ferramenta. A multa para o uso irregular do fogo em áreas cultivadas, por exemplo, vai subir de mil para três mil reais por hectare. Já os incêndios provocados em florestas nativas renderão multa que pode chegar a dez mil reais por hectare. O valor atual é de mil e quinhentos reais. Novas regras também serão criadas, como a penalidade para a queima de resíduos sólidos, aumentando ainda mais a prevenção contra as queimadas. Além do aumento nas penalidades, uma nova ferramenta criada pela Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, vai usar a inteligência artificial e imagens de satélite para fornecer informações rápidas sobre as áreas afetadas pelos incêndios. O sistema combina dados de diferentes satélites e será complementado por informações coletadas por brigadistas e técnicos. Desde 2016, o programa Olho no Verde já monitora o desmatamento ilegal. E agora, em 2024, a tecnologia será aprimorada para identificar as áreas queimadas. O combate a esses crimes ambientais, isso é muito importante. E a modernização, ela faz parte desse processo, porque a gente precisa ter um tempo mais rápido de combate aos incêndios e a tudo que vem a destruir a nossa fauna, a nossa flora, que é o nosso bem mais precioso. Durante o evento, também houve homenagens a profissionais que se destacaram no combate aos incêndios florestais nos últimos meses. Hoje foi um dia muito importante. Primeiro, nós fizemos uma grande homenagem a todos os brigadistas, guarda-parte, bombeiros militares, que atuaram nesse momento difícil de seca, de queimadas, que aconteceu em todo o Brasil. A iniciativa revela o compromisso com a proteção ambiental e a valorização dos profissionais que estão na linha de frente contra crimes que ameaçam a natureza. O Brasil deu um passo em direção a um futuro mais sustentável com a nova lei do combustível que promete revolucionar a matriz energética do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira a Lei Combustível do Futuro, um marco importante na promoção de combustíveis sustentáveis. A nova legislação estabelece programas nacionais voltados para o diesel verde, sustentável e biometano, além de aumentar as proporções de etanol na gasolina e o biodiesel no diesel. Com a aplicação da lei, estima-se que o país poderá atrair mais de R$ 260 bilhões em investimentos nas áreas agrícolas e de combustíveis feitos a partir de matérias orgânicas. Os programas incentivam a pesquisa, produção e comercialização de biocombustíveis, contribuindo para a descarbonização do setor e de transporte e mobilidade. A iniciativa representa um passo significativo rumo à sustentabilidade energética no Brasil, alinhando-se às tendências globais de redução das emissões de carbono e preservação do meio ambiente. Daqui a pouco, o segundo voo com mais de 200 repatriados do Líbano chega ao Brasil e o dia do nordestino na segunda região mais populosa do país. No gesto de compromisso e solidariedade com seus cidadãos, o governo federal, com a presença da Força Aérea Brasileira, realizou a segunda viagem de repatriação dos brasileiros no Líbano. Hoje, o segundo voo de repatriação trouxe de volta ao país 227 cidadãos brasileiros que estavam no Líbano. A aeronave da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, pouco antes das 7 da manhã, entre os passageiros, 49 crianças e 3 animais de estimação. O voo que partiu de Beirute ontem tinha levado uma carga de doações de insumos, médicos e hospitalares, solicitados pelas autoridades libanesas. Essa operação faz parte da iniciativa Raízes do Cedro, que já retirou 456 brasileiros e 6 pets desde o início da operação. Na aeronave também estavam profissionais de saúde, como médicos e psicólogos, para assegurar o bem-estar dos passageiros durante todo o percurso. O governo federal, através do Itamaraty, ainda conversa com os brasileiros que estão no Líbano e organiza novos voos conforme as condições de segurança permitirem. Há autoridades do Brasil pedem aos cidadãos com bons recursos financeiros que considerem deixar o Líbano por conta própria, uma vez que o aeroporto de Beirute permanece com a operação regular de voos. A situação no país é monitorada de perto e a assistência continua sendo prioridade. De Brasília, Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Tradicionalmente, hoje é o Dia Nacional do Nordestino. A data segue em tramitação no Senado para se tornar oficial. Em São Paulo, o Centro de Tradições Nordestinas oferece um pouco dessa cultura especial, como apresentações, manifestações artísticas e boa comida típica. Seu Vicente recorda de quando veio do Ceará para São Paulo, aos 20 anos. Trabalhou em diversas áreas até conquistar seu restaurante, que hoje é um dos mais famosos do Centro de Tradições Nordestinas. Eu tive dois, três mestres para me cozinhar, me aprender a cozinhar. O primeiro foi Deus. O segundo, o fogão. O terceiro, minha boa vontade. Para mim, São Paulo recebeu de braços abertos. Popularmente, 8 de outubro é conhecido como o Dia do Nordestino. Um projeto de lei tramita no Senado para oficializar a data. Enquanto não é aprovada, por tradição, as manifestações culturais continuam. Para celebrar esse mês da cultura nordestina, o Centro de Tradições aqui em São Paulo promove um festival com culinária típica e muita música. O objetivo do Festival Nordestino é enaltecermos a cultura nordestina, não só através da música, mas também através da gastronomia, também através das oficinas gratuitas que nós oferecemos às crianças, aos adultos. Nós trazemos apresentações culturais que relembram toda a tradição da cultura nordestina. A paraibana Francisca está a passeio por São Paulo. Aprovou o clima nordestino e a culinária típica do festival. O saborzinho é lá do Nordeste. Eu saí do Nordeste, mas o Nordeste não saiu de mim. O festival segue até o fim do mês, em especial aos finais de semana. É possível sentir a acolhida e simpatia típica do povo nordestino. Tem essa parte de discriminação do nordestino que sofre, mas a gente vai quebrando as barreiras. Então a gente vai conseguindo inserir os nossos trabalhos, os nossos ideais, sempre. E agradeço a Deus que me enche de saúde. Trabalho e não sinto nada e não perco o rebolado. No forró eu danço bem e também eu sei cantar. Essa é a minha rotina, que trabalho sem parar. Viva o Dia do Nordestino! Viva nós, Nordeste! Viva o Dia do Nordestino! No evento, os em várias cidades do Nordeste marcaram uma data. Na segunda região mais populosa do Brasil, o dia é mesmo de celebrar a tradição e a cultura local. Região de Belezas Naturais, as praias do Nordeste, tem mais de 3 mil quilômetros de extensão. O sol por aqui ilumina praticamente o ano inteiro. E o diferencial do nordestino é o seu povo, gente acolhedora que sabe receber a todos. O povo quer mais acolhedor, sabe? Eles são mais receptivos, né? Então a gente tem um, sei lá, o calor humano aqui é muito gostoso, é muito bom. A gente gosta tanto, mas tanto do Nordeste que não tem como. A gente pensa, pensa e vem pra cá, não tem como. É um povo maravilhoso, acolhedor. As praias são sensacionais. É tudo muito bom, muito bom mesmo. A data celebra a tradição e a cultura do povo nordestino. A região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, com mais de 54 milhões de habitantes. O francês Marque escolheu o Nordeste para morar e já está há três anos em Aracaju. É acolhimento, acolhimento do povo, que sabe muito bem receber, pelo menos é diferenciado, né? E como eu sou uma pessoa que gosta de cultura e que gosta de conhecer coisas diferentes, né? Claro, me atraiu bastante. Mas a primeira coisa realmente é o povo. Também tem uma culinária, que é maravilhosa. Carne do sol, puscuz com manteiga, macaxeira, eu amo tudo. Além da receptividade que a gente tem, né? Então, geralmente, quando a gente vai pra um outro local, a gente não tem esse calor humano que é tão gostoso. E a arte musical embala memórias e impulsiona a região. Com o forró... Erivaldo de Carreira, 50 anos de carreira, fala com orgulho. Tenho muito orgulho de ser nordestino, tenho muito orgulho de ter nascido no Nordeste e ser filho de nordestino e sanfoneiro. Meu pai era sanfoneiro. Pra mim é um orgulho muito grande do meu Nordeste. Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração Parabéns a todo povo nordestino por esta data especial e pela alegria contagiante. A seguir, a inauguração do monumento de Nossa Senhora de Guadalupe no Santuário Nacional e os locais de visitação do Santuário Nacional de Aparecida. A festa em honra Nossa Senhora Aparecida se aproxima no sábado 12 de outubro quando milhares de brasileiros visitarão a Casa da Mãe, como é carinhosamente chamado Santuário Nacional. O Papa Francisco fala da mãe, cujo filho Jesus não pode ser compreendido sem ela. O Papa diz que o corpo de Cristo foi tecido no seio de Maria criando efetivamente uma inseparabilidade. Isto quer dizer que Maria está unida a Jesus porque teve o conhecimento do coração dele o conhecimento da fé alimentada pela sua experiência materna e pelo vínculo íntimo com o seu filho. Vejam só, nós estamos com 22% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas de Outubro Seja um evangelizador conosco Doe pelo Pix com a chave pix.doação arroba cansaonova.com Obrigado por seu comprometimento. Aliás, o Santuário Nacional está inaugurando um monumento dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Vamos então à Aparecida com imagens de Messias Junqueira onde está ao vivo o repórter Emerson Tersigni que traz os detalhes para nós. Boa noite, Emerson. Oi, Reinaldo. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de terça-feira. Lá dentro da Basílica Nacional de Aparecida está acontecendo o sexto dia da novena em preparação à festa da Padroeira do Brasil. Neste momento, com o tema a ser refletido Mãe Aparecida fazendo os peregrinos portadores da justiça e da paz. E quem está presidindo este sexto dia da novena é o Dom Eugênio Barbosa Martins que é bispo diocesano de São João da Boa Vista uma das dioceses do Estado de São Paulo. E como vocês separaram, eu falo aqui da parte externa do Complexo do Santuário Nacional de Aparecida porque um pouco antes, às 18 horas, houve a inauguração e a bênção solene deste monumento dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe que está aqui bem atrás de mim. Monumento super bonito dedicado à Padroeira da América Latina. Eu conversei mais cedo com o Padre Fábio Evaristo que é o administrador ecônomo do Santuário de Aparecida que deu mais detalhes desta novidade aqui em Aparecida para os fiéis e devotos da mãe da América Latina também. Vamos acompanhar. Nós temos aqui no Santuário já um monumento dedicado à Conferência Episcopal Latino-Americana Monumento do Celã e achamos que ficaria bem assim apropriado termos próximo deste monumento um monumento dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe então achamos que seria um dia bonito para poder recordar a devoção à Mãe de Deus sem dúvida nenhuma Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Guadalupe a mesma Mãe de Deus amada e tão querida pelos devotos e assim a gente acaba também homenageando todos os povos da América Latina este monumento é uma homenagem também a todas as pessoas que caminham como igreja nas Américas Bonita homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América Latina e também ao cardeal Aloysio Loshayder cardeal que foi o terceiro arcebispo aqui de Aparecida e que se estivesse vivo completaria 100 anos no dia de hoje ele que já foi presidente do Celã da Conferência Latino-Americana dos Bispos e tem uma devoção muito grande também pela padroeira da América Latina teve uma devoção muito importante só para situar o pessoal que nos acompanha em casa o monumento dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe fica ao lado do obelisco do Celã que foi erigido em virtude da 5ª Conferência Latino-Americana e do Caribe em 2007 o Messias Junqueira mostra neste momento um pouquinho deste obelisco e para chegar aqui gente e ter esse momento de oração é muito simples depois que você passou ali pela imagem do nicho de Nossa Senhora Aparecida fez as suas orações só descer a rampa que você vai dar de frente aqui com o obelisco do Celã e também com este monumento de Nossa Senhora de Guadalupe bom, a nossa conexão com o Cachoeira Paulista que direto de Aparecida termina aqui antes de me despedir Reinaldo quero convidar toda a nossa audiência a acompanhar uma reportagem especial eu e Messias Junqueira nos tornamos peregrinos da esperança nesta tarde aqui na Casa da Mãe Aparecida vamos acompanhar Santuário Nacional de Aparecida seja bem-vindo ao maior templo dedicado a Nossa Senhora no mundo este tempo de festa em preparação a celebração da Padroeira do Brasil é o mais movimentado por aqui e a certeza de que Nossa Senhora acolhe verdadeiramente seus filhos como peregrinos da esperança em sintonia com o jubileu de 2025 para isso, nada melhor do que iniciar a nossa peregrinação na visita à imagem de Nossa Senhora local de devoção e carinho do povo para com a Mãe de Deus você vê a Basílica na estrada já começa a emoção a falar mais alto mas é para agradecer que pedir graças a Deus em relação à saúde da minha mãe e ela teve a graça e é alcançada e ela está tão bem hoje e eu vim agradecendo é muita emoção quando eu tinha 19 anos eu sofri um acidente de carro eu quase fiquei tetraplégica e eu vi a Nossa Senhora de Aparecida falando para mim calma que eu me socorro A Casa da Mãe Aparecida é local de encontro com Deus e sua palavra por isso as fachadas do santuário são revestidas por mosaicos que formam a maior Bíblia a céu aberto do mundo oportunidade de contemplar as passagens bíblicas e garantir uma foto bem bonita por aqui linda, belíssima para você chegar para ali admirar e tirar várias fotos Esta passarela foi inaugurada em 1971 são quase 400 metros de comprimento em que muitos devotos expressam seu carinho à Padroeira do Brasil Eu nem poderia vir porque eu estou mancando assim como a muleta porque eu caí um tombo na sexta-feira e machuquei o joelho feio então até eu pensei que não ia dar para vir e Deus Nossa Senhora me trouxe melhorou minha perna nem meu joelho para eu poder andar um pouco mesmo que sem de muleta Maria caminho seguro que leva até Deus faça essa experiência pois vale muito a pena que Deus abençoe você viva a Padroeira do Brasil e vamos agora participar da novena assista em instantes ao programa para ser feliz com o padre Adriano Zandoná às nove tem o programa Reinflama e às dez o PHN você fica agora com imagens ao vivo direto de Aparecida de Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira da América Latina boa noite até amanhã paz para você Música Legenda Adriana Zanotto